São Paulo teve um crescimento inesperado de dengue em 2014. A informação é da Secretaria Municipal de Saúde, que registrou um aumento de 14,4% dos casos da doença em relação a 2013. A repórter Fernanda Azevedo está na Prefeitura e tem mais informações. Fernanda. Estela, já são 1.166 casos de dengue este ano. Não há registro de casos de dengue hemorrágica e nem de mortes. Cinco bairros de São Paulo são responsáveis por metade do número de casos. São eles Jaguaré, Rio Pequeno e Lapa, no limite de município com Osasco, e Vila Jacuí e Tremembé, no limite de São Paulo com Guarulhos. O secretário municipal de saúde, José de Filipe Júnior, disse que a Prefeitura está reforçando as ações de prevenção em todas as áreas, porque as duas próximas semanas são historicamente as que mais apresentam aumento no número de casos de dengue. Apesar do aumento, o número de casos é considerado baixo ainda na cidade de São Paulo, de acordo com os padrões do Ministério da Saúde. O secretário disse também que este aumento pode ter relação com uma mudança de comportamento da população por causa das notícias de escassez de água na cidade de São Paulo. Vamos ouvi-lo. Nossos agentes da Lapa, principalmente da Lapa, e outros distritos também, identificaram, nesses últimos dois meses, a população reservando água em algum utensílio, em caixas d'água, em outros tipos de reservatório, e essa água também desprotegida e descoberta. Porque todos vocês estão acompanhando aí essa questão da possibilidade de alguma falta de água, e, portanto, a população já se precavendo, por um lado, mas ela pode criar um problema, por outro lado. Então nós queremos alertá-la que mesmo esses recipientes devam ser tratados como se fosse uma caixa d'água, coberta, protegida. Obrigado. Obrigado.